Você gosta do desafio? Eu sou o professor Marcos Turgi do canal Matemática e Visões MT e estou aqui na brincadeira para desafiar você. Você consegue resolver? Então essa questão deve ser o seguinte, apenas 5% vão conseguir resolver isso. Então vocês vão ver isso aqui, depois é que dá e vão responder no comentário desse vídeo aí. Tá bom? Deixar a resposta, que depois eu vou fazer um novo vídeo resolvendo cada uma delas para vocês. Bom, vamos para a próxima questão. Que símbolo pode se inserir entre o número 5 e 6 que irá resultar no valor maior que 5, mas menor que 6? Vai colocar um símbolo aí onde tem que ser maior que 5 e menor que 6. Certo? Se gostou, está gostando, deixa o like. Próxima questão é, pense rápido. Você está dormindo e bate na porta. Eles trouxeram biscoito e iogurte. O que você abre primeiro? Quase 100% das pessoas erram. Certo? Então essas questões aí para vocês, responder no final do vídeo aí, tá? Deixar o comentário aí. Deixar também deixa o like aí para não... Para estar ajudando o canal do professor Marcos Tô e se inscrevendo também para receber notificações de novos vídeos que podem estar ajudando vocês também. Tá bom? Então eu trouxe aí para vocês aí essas três questões, certo? Onde vocês irão resolver. Pode deixar o comentário aí e depois eu vou fazer um novo vídeo resolvendo ela para você. Tá bom? Até o próximo vídeo e fui!